Minha avó em Chinã, minha mãe em Chinã, minhas familiares em Chinã, minha madrinha em Chinã. O mundo tem volta. Hoje, você está assim, mas minha boca sabe a morte. Então, tudo aquilo que eu coltivo é de bom. Tem aquela lei de retorno. Essa retorna para tudo o bem que eu faço. Tudo o mal que eu faço também, essa retorna. Mas é lei de vida, é que a amiga que você falou isso. É lei de vida, a menina, assim, acho que é lá. Então, por isso, sempre tenta andar passo a passo, tenta conseguir os objetivos para em mérito, tenta, mesmo ao mesmo tempo, se impor de ajuda a outros. Muita ajuda. Mas nunca pensando em uma salé de riba, como a quando pensa em uma salé de riba, queda é mais rígida. Então, quando eu tenho pena, mesmo que eu tropeço, eu moro a pide tambarina. O porém dele é mais bucatakei. Então, é coisa que nunca nunca esquece. Por isso, nunca tenta ler a banha vir o mais simples possível.